Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes tão infelicitados por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo a palavra de ordem ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente a nossa emancipação política e econômica definitiva. Mostrar nossa indignação no dia do aniversário do município é muito importante para todos nós e hoje é um dia nacional de protesto em todo o Brasil. Nesse momento da Avenida Paulista, em Brasília, no Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, o povo está mostrando sua indignação e seu repúgio ao governo golpista. O Brasil é assim também, corretivo, paraíso. O Brasil todo foi tomado de vermelho. É a conta da esperança e da resistência. Eles querem o quê com esse golpe, gente? Acabar com a corrupção? E dali nós fomos andados para a Ilha Grande, para a Ilha Grande, lá no litoral, lá na Baía de Angra. E ficamos na Ilha Grande, um tempo, um tempo 68, já era 69, 70. Já estamos chegando no final de 70. Na Ilha Grande, galeria de presos políticos, só presos políticos. Ali estavam presos os marinheiros, Partidão, PCdoB, Polope, Colina, LN, MR8, dissidência da Guanabara. Estava todo mundo preso ali. Quando houve o sequestro do embaixador suíço, liguei o rádio e ouvi que o embaixador tinha sido sequestrado. Então, dessa vez eu saio dessa droga. Aguento mais. 7 de... É 12 de setembro, 70. Então, quando houve o sequestro do suíço, eu ligo o rádio. Mas eu, na minha ansiedade, lá fora, havia os guardas. Eu, em vez de abaixar o som do rádio, quando o guarda estava se aproximando, aumentei o som. Eu guardo lá fora, ouviu, e entraram na minha cela. E levaram o meu rádio de pilha. Alguns dias depois, eu sou levado lá para cima e me levam e me mandam tirar roupa e fotografam de frente, por trás, do lado esquerdo, do lado direito, de cima para baixo, de baixo para cima. E me dão um papel ali para eu assinar. E dias depois, somos levados para o Galeão. E do Galeão... Vou dar um papel ali para trás. Sim. Eu quero falar de uma coisa, como sangue de esperança. Que respira em nosso peito e se mexe como o mar. Que respira em nosso peito e se mexe como o amor. Duerme sempre a nosso lado. E acaricia em nossas mãos. E irrem-se com o mar. É passão de libertades e jovem como esse amor. Quantas vezes o retorno foi arrancado do caminho é o momento decisivo em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. É indispensável, entretanto, para isto que o presidente e o governo contem com toda a mobilização da opinião pública, todos os trabalhadores, todos os estudantes, os intelectuais e o povo em geral, para que pacífica e ordeiramente digam um não e um basta a esses golpistas que pretendem cada vez mais prestigiar a pequena minoria privilegiada. Está lançada inteiramente para todo o país o desafio.